A semana santa vem aí, muita gente quando escuta falar em semana santa É uma meninada que tem um medo Impressionante De quem? Dos caretas Só que os caretas Vai ter um tratamento especial esse ano, né? Daniela Lima que vai trazer detalhes Por que disso, hein, Dani? Pois é, Paulinho, tem muita criançada aí que tem medo Tem muita que adora, tem muita que gosta e participa Enfim, os caretas, né, são tradicionais aqui no nosso município Na nossa região bem típica do sertão nordestino E de fato, com a chegada aí da proximidade da semana santa Eles já começam a aparecer E aqui no município de Iguatu Terá, acontecerá uma atividade de 14 a 21 de março, né? E serão realizadas diversas ações, né? Como oficinas, apresentações artísticas Nas comunidades aqui do nosso município E todas as atividades gratuitas E com o público diferenciado Inclusive, crianças poderão participar de vários momentos, né? É o chamado projeto Brincando de Caretas Esse projeto que tem É o apoio de um edital De cultura e infância da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará E é uma pesquisa artística, né? Artística iniciada no ano de 2019 Para falar sobre essa atividade A gente conversou com a Carly Rodrigues Ela que é artista Também está encabeçando a equipe organizadora Dessa atividade do projeto Brincando de Caretas Vamos à conversa que tivemos com ela Sobre esse projeto Que estará sendo desenvolvido aqui no nosso município A partir do próximo dia 14 de março Nessa atividade estão envolvidos diversos artistas Aqui de Iguatu e também da região, né? Aí, dando todo o apoio, toda a produção Para que aconteçam as oficinas, né? E também as apresentações de contação de histórias Com a temática relacionada aos caretas da Semana Santa Da cidade de Iguatu Nós vamos estar em diversas localidades do município E essas oficinas serão oficinas de confecção de máscaras De papel machê Com a Patrícia, a molecularista, que é do Orois E eu e o Efraim Alexandre Vamos estar realizando oficinas Apresentação de contação de histórias Também relacionada aos caretas da Semana Santa Por que vocês decidiram trabalhar essa temática Dos caretas nesse período? É uma pesquisa que a gente já tinha desde 2019 A Patrícia tem uma pesquisa voltada para as máscaras E eu, como trabalho com a literatura oral Também já vinha buscando nessa área Pesquisar nessa área E aí eu encontrei o Almir Mota Que é um escritor cearense Que escreveu sobre os caretas da Semana Santa E a gente resolveu, então, fazer uma adaptação Do trabalho do Almir Mota E juntar a pesquisa da Patrícia Com esse trabalho de literatura oral Para poder realizar essas ações nas comunidades Quando a gente fala em período da Semana Santa A gente fala em caretas Tudo isso mexe com o imaginário popular E vocês estarem envolvendo crianças Elas também vão ter a oportunidade De conhecer um pouquinho sobre a história? Com certeza, né? As oficinas vão ser realizadas em parceria com os CRAs E nós vamos atender crianças de comunidades Que tem ou que já tiveram grupos de careta É uma maneira de trazer à tona novamente Essa questão da brincadeira dos caretas Que está um pouco esquecida na nossa região Mas que é uma das poucas tradições que ainda resistem Principalmente depois da pandemia Que eles não puderam sair às ruas E aí a gente vai trazer Estigar as pessoas dessas comunidades A fortalecer essa brincadeira E também a participar da brincadeira da Semana Santa Ainda há aqueles que têm medo dos caretas Tem muita criança E vocês vão também poder desmistificar algumas coisas Contando como surgiu O que é de verdade O que eles fazem Um momento para que vocês possam levar o conhecimento A população de uma forma geral Exatamente O intuito é esse De salvaguardar essa tradição E de mostrar quem brinca De mostrar quem já brincou Quais as comunidades que têm essa tradição Fazer as crianças conhecerem Como que é essa brincadeira Como que ela funciona Como que são feitas as máscaras Que é um dos principais objetos Que traz o medo para a criança Então através dessa prática manual Que elas mesmas vão produzir as máscaras Elas vão ter esse conhecimento Tanto teórico quanto prático Sobre a brincadeira Bom, e são alguns dias de programação Vocês já estão prevendo aí Programando tudo Para os próximos dias de realização dessas atividades Exatamente Nós vamos A programação vai acontecer De 14 a 17 20 e 21 agora de março Já entramos aí No período de quaresma E a nossa intenção é realizar Essas ações antes da Semana Santa Que é onde de fato acontece A brincadeira Qual o nome que vocês estão dando Para essa atividade E faz o convite Para quem está nos acompanhando Poder assistir Como é que faz Para participar desses momentos Pronto Esse é o projeto Brincando de Caretas Que é um projeto Que está sendo apoiado Pelo governo do estado do Ceará Através do segundo edital De cultura e infância E também tem outros parceiros Que estão envolvidos Como os próprios CRAS O Centro de Referência da Ciência Social O Sesc O projeto Arte Criança A companhia Hortite E diversos artistas Que também estão apoiando Esse projeto A gente vai sair em caravana Nessas comunidades Que começou conosco Falando um pouquinho Falando um pouquinho sobre A sua participação E a importância desse projeto Que será desenvolvido Nos próximos dias Bom, a expectativa é a gente proporcionar Nessa primeira infância Para as crianças Essa experiência estética De produção E de encontro com a cultura de tradição E também com a oralidade Então, esse projeto Ele envolve várias linguagens E a mais importante delas A coisa mais importante delas É que envolva a prática Então, não é um ato de ensinar arte É de praticar a arte Praticar a cultura de tradição Então, a expectativa é muito grande Porque eu confio Como eu conversei com a Carle Que a minha criança Vai conversar com a criança Que vai participar do projeto E essa produção é muito rica Porque a primeira experiência estética Que a criança tem com a produção Ela é muito importante Para o desenvolvimento artístico Dessa criança Mesmo que ela não seja artista Mas desenvolve essa curiosidade E o praticar e o produzir Então, é um projeto muito importante E eu acredito que é um ponto de partida Para várias outras coisas Que as crianças possam querer fazer depois Vocês acreditam que a tradição dos caretas Ela está um pouco esquecida E é também um dos objetivos do projeto Resgatar esses valores De realmente trazer a informação Da nossa tradição Da nossa cultura local Sim, essa é uma tradição milenar Que vem de outros povos Também que foi adequada A nossa cultura O sertão tem uma tradição muito forte Dos caretas E é um trabalho em grupo É um trabalho em equipe Resgata essa produção artística Esse sentimento de raiz De pertencimento De entender a cultura De passar à frente Uma atividade Então, é um tesouro muito rico Que a gente não quer deixar se perder Não quer deixar se acabar Já é uma evolução de uma pesquisa Em andamento Que a gente tem A gente pretende continuar ampliando Essa pesquisa Não só no campo artístico Mas também no campo de cultura De tradição Envolvendo crianças E formando uma nova geração De caretas Para manter viva a tradição Aqui na cidade do Iguatu Principalmente Que é o foco desse trabalho Bom, vocês estarão nesse projeto Trabalhando com crianças Terão, portanto, uma metodologia diferenciada Para trabalhar com esse público específico? Sim, essa metodologia envolve Principalmente a gente incluir as crianças Em todos os processos Em todas as etapas da produção Então, enquanto uma oficina Para brincantes Envolveria só o conceito estético De fazer uma máscara A gente vai passar por todo o conceito Do que é uma máscara Do que significa isso Dentro de uma brincadeira de tradição De onde vêm essas referências da máscara Principalmente da cultura do Nordeste Da nossa ancestralidade De outros grupos que já brincavam Faziam máscaras de papel Antigamente era um papel mais grosso Papel de saco De alimentos A gente vai fazer um trabalho de reciclagem De utilizar livros e revistas Então, essa consciência De utilizar materiais De reutilizar materiais De usar o tato De proporcionar esse momento De a criança se deparar Com algo que ela produziu Que saiu da sua própria cabeça Sua própria ideia E ela vai vestir aquilo Então, é uma questão de Criar também um vínculo com identidade De construção De prática artística Que eu acredito que para a criança Na primeira infância É muito importante que ela participe Então, só resta Deixar o espaço aberto Para que você, Patrícia Faça o convite Para quem está nos acompanhando Nesse momento A participar desse momento Tão rico No sentido de trazer a cultura Dos caretas Pois é O projeto vai acontecer Do dia 14 ao 17 Também dia 21 e 22 Esse projeto Ele é financiado Por uma lei De incentivo Do governo do estado E a gente fica O convite Não só para que participem Da brincadeira Na semana santa Porque todas as crianças Vão vestir as suas máscaras E vão sair Para brincar Na semana santa Que dê a esmolinha Para os caretas Que estiverem passando Por aí Que apoiem iniciativas De tradição cultural Que apoiem artistas locais Para a produção Desse tipo de trabalho Apesar do incentivo Do governo A gente precisou Da ajuda de vários parceiros Então é muito importante Que as pessoas Não só vejam Compreendam E respeitem E mantenham viva Essa tradição Que é uma coisa Que faz parte Do nosso imaginário cultural E todo mundo fica Lucra com isso Porque enriquece A nossa cultura local Bom, esse material Sobre esse projeto Sobre a programação Quais são os bairros Que serão visitados Contemplados com essas oficinas Esses trabalhos Você confere tudo lá Acessando o nosso portal Maisfm.com Para você que ficou curioso Em conhecer Quem são os caretas Do que eles fazem Por que que eles fazem Por que que eles vestem Utilizam as máscaras Tem aquela vestimenta Específica Qual o período de fato Que eles estão sempre aparecendo Por que das atividades deles A gente vai trazer Uma entrevista Com uma pessoa Para falar exatamente sobre isso Explicando um pouco Da história dos caretas Tão tradicional aqui No município E nos municípios vizinhos também Principalmente nesse período Já que se inicia aí O período da Semana Santa A gente traz essa matéria Na próxima semana em detalhes